Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas! Como vão vocês? Pois é, galera, essa aqui é a PixSwap, onde você pode comprar e vender criptomoedas através do Pix. Isso mesmo, você compra e vende criptomoedas utilizando Pix. Segundo eles, é fácil, é rápido e você recebe ali, direto na sua carteira, as suas criptomoedas. Além de tudo, você pode receber um rendimento passivo utilizando o token da PixSwap e colocar ali em stake. Dentre as criptomoedas, eles oferecem para você a compra de Ethereum, você pode comprar Bitcoin, você pode comprar o token da PixSwap, XRP, Baby Doge, você compra também Shiba Inu, gente. Você compra aqui também SHG, entre outras criptomoedas como Dogecoin. Essa é a PixSwap, onde você compra criptomoedas através de Pix e elas caem direto na sua carteira. Olá, galera! Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como estão vocês? Pois é, bora ir para mais um dia, sabadão, e as nossas pesquisas não param. E pensando aí, gente, nas criptomoedas promissoras para 2023, trago para você um projeto aqui seríssimo, um projeto com capacidade de crescimento, igual eu falei para vocês, ali na casa de 100 vezes. Isso porque, levando em consideração ali o tamanho do projeto, a qualidade do projeto e o campo no qual ele está inserido, que seriam criptomoedas de inteligência artificial, você hoje sim teria uma possibilidade, porque ele tem uma capitalização de mercado de apenas 33.795.000, né? Ele subindo ali, né, gente, para 3 bilhões, 3 bilhões de dólares, vamos colocar assim, seria mais ou menos uma casa de 100 vezes valorização da sua capitalização de mercado. Você tem essa criptomoeda hoje com uma cotação de 11 centavos de dólar, e ela tem ali um supply máximo de 3 bilhões de tokens disponíveis. Olha só, um ponto importante, essa criptomoeda, ela tem, né, tanto na rede Ethereum, quanto na rede Binance SmartShine. Então, você pode comprar ali, tanto na Ethereum, quanto na Binance SmartShine. Hoje, na rede da BSC, você tem ali 10.925 holders, e na rede da Ethereum, você tem 2.477. Então, vamos colocar ali, algo na casa ali, de mais ou menos 13 mil e pouco, quase 14 mil holders, e esse é um projeto, né, que podemos falar assim, que é um projeto novo, que ainda tem muito a crescer. Se vocês levarem em consideração aqui o gráfico de todos os tempos, vocês veem aqui que os rastreios começam a partir do dia 10 de março de 2023. E essa criptomoeda, gente, ali, que é a CryptoGPT, ela vem inserida em um mercado que está em amplo crescimento, né, ela tem realmente caso de uso real, e não é um cripto mesmo, igual a maioria das pessoas gostam, mas está inserido ali na Inteligência Artificial, que a cada novo dia tomará mais ainda, sim, o seu espaço no mundo das criptomoedas e o seu espaço no universo no qual você vive. Então, criptomoedas promissoras voltadas para a Inteligência Artificial estão em um mercado em amplo crescimento, que você precisa observar. Olha só, gente, trazendo aqui para você a CryptoGPT, revolução da Inteligência Artificial para bilhões de usuários. O CryptoGPT, gente, é o ZK, camada 2, que permite que você possua a monetização dos seus dados de Inteligência Artificial. Transforme cada tarefa do seu dia a dia em uma fonte de renda. Então, você traz uma coisa que o público gosta, né, que é monetização online. Então, você traz a monetização online somada às soluções ali de Inteligência Artificial, você chega, né, em um ponto atrativo, que este atrativo pode se transformar em capitalização para esse projeto, fazendo ele ir buscar ali, sim, a casa das 100 vidas. Nada é garantido, mas temos, sim, essa possibilidade. Olha só, gente, blockchain GPT para monetizar seus dados com Inteligência Artificial. Transforme cada tarefa em sua vida diária em uma fonte de renda. Monetizar ali, gente, o seu tempo e monetizar tudo aquilo que você utiliza na rede mundial de computadores. Use nossos aplicativos em fitness, né, namoro, jogos e educação. CryptoGPT captura em pacota dados. Tenha seus dados e ganhe com a venda, né. Você vai ali pegar os seus dados, suas informações. Hoje, gente, os dados e as informações, até o seguro ali, né, digamos que você vai fazer para a empresa, ele às vezes tem valores imensuráveis, porque os dados são parte importante de qualquer projeto. Então, você não tem noção do quanto vale, né, valem as informações ali que você tem. Um dos pontos, gente, que traz uso, né, que chama, né, a realidade para esse projeto, são seus aplicativos hoje com mais de 2 milhões de usuários. Isso mesmo. Então, você tem ali um aplicativo em amplo crescimento. E ela não para por aí. Além de tudo, gente, você tem ali, né, um marketplace, né, como já foi dito, que você tem ali as vendas dessas informações, desses dados encapsulados. Você tem ali NFTs também. E isso pode trazer para você uma grande possibilidade. Você pode observar aqui na tela seus NFTs encapsulados. E isso aqui também está em outro mercado, né, que é a tokenização, que é um mercado que pode crescer muito e vai crescer muito nos próximos anos. Olha só. NFTs on-shine exclusivos que armazenam seus dados de atividade. Isso realmente é uma evolução no campo da tecnologia. Então, você tem ali criptografia, inteligência artificial, marketplace, NFT em um projeto onde você tem mais de 2 milhões ali de usuários. Você pode chegar, sim, naquele resultado que você busca. Você está buscando 100, às vezes você consegue 10 vezes, né. Então, em um mercado ali gigantesco como esse, uma criptomoeda com apenas 300 milhões ali, né, de capitalização de mercado, é uma criptomoeda, do meu ponto de vista, na minha opinião, minha simples opinião sem indicação, uma criptomoeda barata, né, uma criptomoeda promissora, criptomoeda de inteligência artificial. Olha só, gente. Tamanho do mercado. O ativo que impulsiona a revolução da inteligência artificial. Quebre o status. Olha só. 1,3 trilhões, né, de negócios, de dados ali no Google. 500 bilhões de dólares de negócios de metadados. 1 trilhão de dólares de negócios de dados da Amazon. CriptoGPT é a camada 2, que é o blockchain dedicado para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, você tem ali, né, ela como escalável, ela como verdadeiramente distribuída e totalmente ilimitada. É justamente o que nós precisamos. Então, você vê que é um projeto, né, que veio ali no terceiro trimestre de 2022, depois cumprindo ali os pontos que eles haviam colocado, né, que realmente é uma das grandes preocupações, né, quando você tem um pré-lançamento e você tem um lançamento. Então, eles cumpriram ali todos os pontos. Vocês podem ver que cumpriram os pontos do quarto trimestre de 2022. E agora, no primeiro trimestre de 2023, vocês observam que eles vêm ali com o lançamento, né, do seu programa. Primeiros aplicativos, né, que integram ali o CriptoGPT na Testnet. Lançamento do aplicativo com aplicativos comprometidos para construir ali no CriptoGPT. E isso pode sim trazer uma grande valorização. Então, nós temos ali agora, né, o foco no primeiro trimestre de 2023. E depois vocês observam que eles têm um cronograma que trará uma boa valorização, caso saia tudo conforme eles estão ali pensando. A sua equipe tem ali o seu rosto, né, transparente. Não temos aqui nada escondido, né, você observa que o CriptoGPT coloca a cara ali por se tratar de um projeto sério, né, nada melhor do que isso. E o que nos leva, gente, a entender a situação da CriptoGPT, apesar de não termos garantia nenhuma, é que um projeto novo, né, mais um projeto ali que tem grandes ambições, já entrou para grandes corretoras ali como Bitfinex, Gate.io, Bitget, Bitgex, Lbank, né, Então, vocês podem observar que ela já passou por algum tipo de avaliação, né, dessas corretoras que não colocam, digamos assim, projetos de qualquer espécie dentro de suas casas. E agora você pode, sim, ter oportunidade. Mas lembrando, né, que se você observar ali o gráfico da nossa CriptoGPT, você passa aqui, né, por uma correção. Ela veio ali crescendo bastante desde o dia 3, desde o dia 10 de março, tarde de 2023, onde ela custava 4 centavos de dólar. Chegou a bater, gente, para que vocês entendam, 14 centavos de dólar, tendo uma valorização massiva, e fez ali a sua correção. Mas acredito, sim, que devido ao seu supply, devido ao preço, né, atual dessa criptomoeda e o mercado que ela está inserido, levando em consideração a sua capitalização de mercado, podemos ver essa criptomoeda, sim, decolar nos próximos tempos. O que eu peço para vocês? Trago para vocês o criptoativo. Vocês devem... Peço que vocês avaliem, tá? Porque isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção. Isso aqui é, sim, uma opinião sincera a respeito de um criptoativo que tem um potencial de crescimento enorme, um criptoativo com grande caso de uso, e uma criptomoeda de inteligência artificial, né, criptomoeda promissora para 2023. Então façam ali, tá, suas próprias análises, se resolverem entrar nesse projeto, né, espero que tenham sucesso, tá bom? Porque é um projeto ainda que está muito barato devido a toda a sua capacidade de evolução dentro desse mercado. Qual um dos principais pontos a levar de consideração? A comunidade e os desenvolvedores. Caso a comunidade abrace o projeto e os desenvolvedores continuem ali, né, seguindo firme, poderemos ver esse projeto ali alçando voos bem maiores. Coloque aí nos comentários o que você acha a respeito desse projeto. Cripto GPT com a sigla GPT, posição de número 2605, sendo listada em diversas corretoras de criptomoedas. Deixou você um forte abraço, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!